Teve um carro que foi incendiado e encontrado abandonado em Maringá. Será que esse veículo encontrado abandonado tem a ver com esse crime que aconteceu durante a madrugada? O Igor Kremer tá lá, pode deixar a imagem do carro, tá Marcão? Não precisa botar o Igor não, o Igor já fala com a imagem em cima. Ô Igor, teria relação esse veículo incendiado com o corpo encontrado executado, a morte desse rapaz no interior da tabacaria? Nader, segundo informações repassadas pela Polícia Militar, até o momento nenhuma ligação deste veículo com este crime no Jardim Itaipu. Por quê? Porque esse carro, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados por volta de 9 horas da noite. Esse crime ocorreu algumas horas depois, adentrando a madrugada. Então por isso, por momento, se descarta essa ligação entre esse veículo que foi tomado pelo fogo com este crime de homicídio no Jardim Itaipu. Esse carro foi localizado por populares no final da Avenida Pedro Taques, próximo ao Contorno Norte, aqui em Maringá, e logo os populares acionaram a polícia, que foram até o local. Lá encontraram o carro já totalmente destruído, o fogo destruiu praticamente tudo. O veículo estava sem as placas e também a numeração do chassi do motor, que é onde os policiais conseguem, através daquela numeração, identificar o veículo, também acabou sendo destruído pelas chamas. Segundo a Polícia Militar, existe outra suspeita de que esse veículo, um palio de cor vermelho, vermelho estaria envolvido em outros crimes aqui na região. Mas também nada confirmado. O carro foi guinchado, vai passar por uma perícia mais minuciosa agora, para poder levantar mais detalhes, mais informações que possam direcionar a polícia a identificar por que esse carro estava ali, por que ele foi incendiado e quem estava com ele, Nader. Tá certo, Igor. Obrigado pelas informações. Aí, Igor, queria me trazer os detalhes. Já, já, o Igor está de volta com a gente. Qualquer novidade, ele já conta aqui. E olha uma...